Galerinha, na nossa aventura de hoje vai ser Cubão de Lobisome, então já deixa muito, muito like aí, se inscreve no canal, ativa o suco e comente aí, hashtag Lukebrock! Hello, meus amantes e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com todo mundo da família Wolf, galerinha! E na nossa aventura de hoje, a gente vai estar jogando Cubão de Lukebrock! Estou aqui hoje com a mana Lobinha! E aí, maninhas e maninhas, é aqui quem está falando? É, Lobinha! Estou aqui também com a mana Vilu, fala aí, Vilu! E aí, people, é aqui quem está falando? É, Vilu! Estou com o meu amigo, mano, Jack! Fala aí, galerinha, como é que vocês estão, tem de boa? Beleza! E aí, galerinha, no nosso Cubão de Lukebrock de hoje é do Lobisome, olha só esse lobo aqui, Zé! Estou com medo, dá medo, viu? Dá muito, muito medo! E bora que bora começar o nosso Cubão, então! Já! Bora, Lobinha! Está valendo, está valendo! Começou, gente! Tô! Ih, já veio comida! Ó, Lobinha mais Vilu, são duas comerona, eu consegui comida aqui já! Eita, eita, eita! Nossa, isso daqui é bom! Ih, me responde uma coisa! Não, não, não! Não! Corre, George! Ah, faleci, Zé! Ô, mas me responde uma coisinha aí! Vocês assistiram aquela série do Lobisomem? A ordem! Eu já assisti! Olha bem, eu assisti essa série e... Eu gostei! Você gostou? Gostei da série, era uma série boa! Eu recomendo, eu super recomendo, eu agradei da história e tudo mais... Eu também não sou muito da história! É, você assistiu comigo, né, Lobinha? Sim, sim! Boa! Olha só, mano, parece que hoje eu tô com... Ai, 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 coloca! É, só falar que eu ia estar com sorte e não deu! Tá com a azar, Lobinho! É! O negócio tá tenso aqui no rolê, viu, gente? Eu agradei da série, não humilde... E eu quero saber de vocês, galerinha! Vocês gostam de série? Eu gosto muito de assistir séries! Sempre que eu tô no meu tempo livre, de bobeira, eu assisto diversas, diversas séries! E falando em série, saiu uma nova série aí no canal, né, gente? Verdade! Amigos de Medicina, uma série muito boa! Sim, e teve maninhos que estavam perguntando... Cadê a Lobinha? Que a Lobinha ainda não apareceu na série... Ops! Será que a Lobinha vai aparecer nessa série? E aí? Tô dando spoiler, hein, galera! Parei, parei sem spoiler! Talvez sim, talvez não! Talvez não! Talvez pode ter um lance lá, né, Jack? Talvez até a outra pessoinha lá pode aparecer... Ó, parei, parei! Sem spoiler, não vou dar spoiler, não! Mas, olha só, gente! Eu tô com uns equipamentos muito, muito top! Bom demais conseguir aqui, ó! Armadura encantada, Zé! Que quantos diamantes vocês têm? Eu só consegui 11 até agora! E eu já tô com 20! Que é isso, Lobinha? Conseguiu nenhum! E o C, Jack? Eu já consegui armadura! Eu já tô é com 20 diamantes e uma armadurinha aqui de diamante! Quer dizer, só a botinha! Ai, ai, aí, Vilu! Olha! E a Vilu? Vilu tá quietinha hoje! E aí, Vilu? Não, não, nossa! Ah, tem que me concentrar aqui, né? É, espertinha! Você deve estar com... Umzinho tem muito, muito top, né? A Vilu deve já estar full diamante, gente! Eu acho que a armadilha ia vir! Diamante! Aê! Consegui diamante! E outra coisa que eu queria falar com vocês! O quê? Houve boatos que aqui no Cubão de Luke e Brock de hoje vai ser noite de lua cheia! Olha aí, tem que ter cuidado! É noite de lua cheia, gente! Pode aparecer aí, né, Lobinha? É, ficou de noite, vocês perceberam? Só foi falar! Vamos tomar cuidado porque pode aparecer lobisomem! E eu não sou muito fã, assim, de lobisomem, não! Ainda mais é que os lobisomem lá, nós, são assustadores, hein! Esses dias aí mesmo o Jack tava fazendo pegadinha comigo, né, Jack? Você vai ver, vai ter volta! E o Lobinha ficou tremendo de medo da pegadinha! É, galerinha! Se por acaso vocês não assistiram essa Super Iggy Mega Aventura, acompanha aí depois! Certeza que vocês vão dar risada da minha pessoinha! Eu fui um baita de um cagão, Jack! Fiquei morrendo de medo! Ó, apareceu um zumbi muito, muito grande! Joguei lá pra baixo! E, gente, daqui a pouquinho o tempo vai estar acabando! Ai, caraca! Nossa, mas eu nem fiz o pedido! É, daqui a pouquinho, mas dá pra gente abrir diversas aqui, Brock, ainda! Apareceu um village aqui! Hum... Olha só, essa poção é bom, será que eu pego? Ah, vou pegar, gente! Vou pegar essa poçãozinha aqui! Ha, ha! Ó, essa poção que eu peguei! Se eu tomar, gente, eu acho que vai dar muito ruim pra vocês! Vocês não vão conseguir me derrotar, não! Calma, não, me derrotar essa poção aí! Não vou falar, não vou revelar! Tá muito curioso, hein, Jack? É, dilema, é, dilema! Olha só! Tinha um bloco de diamante aqui! Não, então tá, vocês estão achando que eu tô de lero? Beleza, vai de seis, hein! Depois que morrer, só não vem choramingar! Olha, eu consegui! Vai, pega! Pega! Aí, boa! Nossa, mano, se eu conseguir pegar a tempo, senão eu ia explodir! Agora eu vou estar conseguindo encantar meus intros também, hein! Só preciso de XP agora, Zé! Eu não tenho XP! Poderia vir XP aqui! Você tem? Tem! É, mas... Nossa, veio azar! Veio azar, veio azar! Melho de pé! Consegui sobreviver! Ah, não! Veio uma armadilha, Zé! Não adiantou nada eu escapar da armadilha pra cair em uma outra! Pô! Viru! Tá que tá, hein! Com sorte aí! XP! Eu consegui um XP aqui agora! Lobinha! Você já conseguiu o quê? Conseguiu espada já, Pissuinha? É, consegui várias coisas aqui! Eu não vou falar não! É, é segredo! Ah, você tá quietinho então! Eita, gente! Pareceu um monte de zumbi aqui, ó! Meus cachorrinhos tão lutando ali contra o zumbi! Vou derrotar eles agora também, que eu preciso de XP! Eu derrotando eles! Vão vir XP aí pra mim! Vai, 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 vai! Boa! Vai, cachorros! Me ajuda! Beleza! Ah, não! Só tá ouvindo azar pra mim, claro! Derrotei esse outro! Deixa eu derrotar esse outro zumbi aqui! Boa, boa, boa! Consegui! Nossa, muito, muito pouco de XP! Mas, gente! O tempo vai estar acabando agora, hein! Olha só! Tem outros... Não! O que eu arrumei? O que é isso? Essa aqui eu vou fazer de tudo pra não ter pra ganhar, hein, Lobinha! Vai fazer de tudo pra ganhar, Jack? Ah, não, 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 não! Vai, sai! Não deu! Mas, olha só! O tempo vai estar acabando nesse exato momento daqui um minutinho! Nossa, então ainda... Ah, não, não, não! Azar, cara! Eu preciso andar muito, muito rápido, gente! Nossa, mano! Tá vindo muito, mas muito azar pra mim, mano! Olha só! Se eu fosse vocês, já fazia aí armadura! Nossa, você gostou pra mim hoje! Dois mil anos depois... Consegui aqui! Me equipei, gente! E o tempo vai estar acabando! Agora! Acabou! Pode começar aí! Tá valendo, melhor dizendo! Se quiser invadir o cubo da outra pessoinha, pode estar invadindo! Você que manda aí! Quem é que vai ruxar? Ninguém vai ruxar, não? Cadê, pessoinhas? Vocês não vão invadir meu cubo, não? Eu tô esperando vocês aqui, ó! Tô na defensiva! Também tô esperando vir aqui, que eu tô no meio, né, Lobinho? Então, eu tenho que esperar, né? Cantei! Você vai ficar esperando, hein? A Vilu era ruxadora! Será que ela já tá invadindo o cubo de alguém aí? Vilu ruxadora? Ê, Vilu! Tá invadindo já o cubo de alguém, pessoinha? Não pode falar não, né, Lobinho? Ah, agora não pode falar não, né? Beleza, olha só, mano! Já que vocês estão na atividade quietinho, eu já vou começar a fazer uma ponte aqui e vou ver em qual canto eu vou colar! Ê, Jack! Você tá rindo aí? Você tá aqui, né, seu esperto? Você tá chegando aqui no meu cubo! Cadê você, Jack? Fala, senhor! Vai ficar quietinho? Ai, ai! Eu quebrei o cubo aqui! Quebrou o cubo de quem? O cubo roxo! De que eu sou? Você pegou o cubo da Vilu, Jack! Não acredito! Que isso, Vilu? Que você arrumou? Olha só, ele tá vindo aqui! Ih, caiu lá embaixo! Caiu lá embaixo, meu camarada! Vai ficar aí, ó! Você quer ruxar mesmo, né, Jack? Olha só, será que conseguiu? Ó, cadê você, mano? Cadê você, pessoinha? Cadê o jovem? Você faleceu? Tá aqui? O caiu na armadilha! Ficaram na armadilha? Beleza, vou aproveitar que você tá aí banhando! Vai, 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 gente! Ah, não! Nossa, então a mana viru já foi! Oxi! Ô, Jack! Como assim, mano? Você foi ali do lado ali da lobinha? E você vem aqui direto pra cá, meu parceiro? Você tá te compor com a lobinha, Zé? Não é possível! Não é possível que você tá te compor com a mana, lobinha! Nossa! Você tá forte, hein! Calma aí, ó! Vem cá, meu! Vem cá, meu parceiro! Você tá disputado, hein! Olha só! Você tá te compor aqui, cara! Calma aí, meu parceiro! Calma aí! Ah, não, 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 não! Tá correndo porque... Aí, ó! Ótimo, Zé! Vai lá pra baixo! Ô, e que história é essa? Você foi ali no canto da lobinha e nem para destruir o cubo dela? O cubinho, Zé? Ah, vocês dois estão... Estão compor! Ô, lobinha! Não pode! Que que é isso? Beleza, então! De boinas! Eu tô chegando aí, Jack! Eu vou destruir seu cubinho aí! Vai! Você vai ver! Tô chegando! Tô chegando! Cheguei! Ah, que mentira, cara! Cheguei aqui! Eu tô quebrando o seu também, filho! Vou quebrar o seu, hein! Tô quebrando já! Tô quebrando o seu também! Destruiu o seu já, lô! Ah, destruiu! Tô quebrando o seu! Tô quebrando o seu cubo! Tô quebrando o seu cubo! Como eu vou ser gentil, bô! Como eu vou ser gentil, bô! Eu vou deixar só um bloco de vidro aqui, ó! Deixei só um bloco de vidro! Olha só, véi! Você nem destruiu o meu! Ah, não! Eu vou ter que terminar de destruir! Destruir! O que é isso aqui que eu tô? Olha só! Eu já destruí, Jack! Para, para, para! Olha lá! Não, não, não! Você não tinha quebrado, não! Tá quebrado, ó! Você quebou o meu cubo! Galerinha, o Jack tá passeou hoje, véi! Vocês estão vendo? O Jack tá passeou, mano! Olha só! Acabou que eu perdi no final, Zé! Eu já tinha quebrado o seu ali, ó! Quebrou, parou, meu parceiro! No final das contas... Você falou que ia deixar o cubinho, é! Eu continuei! A lobinha que ficou com o cubo dela, é... Cheg, Zé! Ô, o Jack foi muito paz, Zé! Você fez com vocês dois, né? Beleza, gente! Ô, Bilu, na próxima... Não posso com o cubão de Luque, broca! A gente precisa fazer uns compôs aí, viu, Bilu? É! Vou fazer, Alvinho! Vamos fazer! O que foi isso, galerinha? No final ali, eu destruí o cubinho do Jack... E ele foi, como é teimoso, né? Continuou quebrando o meu e eu perdi! Mas foi isso daí, manos! Essa foi a nossa aventura de hoje! Se por acaso vocês aí gostaram e já sabem o que fazer... Segue a gente aí no Instagram, que é muito, muito importante mesmo! Gente, dá um tchau aí para o povo! Tchau, tchau! Tchau! Bye, bye! Fica com Deus! Um grande abraço aí do Mano Lobinho! Falou aí e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!